olá tudo bom sejam bem vindos ao nosso canal meu nome é Alexandre Machado e você está no nosso canal Alex Tutoriais hoje estamos fazendo um vlogzinho para o nosso canal é um passeio no sítio é aniversário do meu cunhado e vamos fazer essa presença lá vamos mostrar o sítio como é um pouquinho para você ter uma ideia de como esse local que é maravilhoso aqui estamos entrando na estrada de terra e esse sítio fica aqui no Maranhão estrada de Goelho Negro aqui é o menino já fazendo aquela velha peladinha jogando aquela sua bola várias convidadas aqui todos os amigos família um hotel excelente o campo de futebol perfeito aqui é o riacho perfeito água gelada muito boa essa água é uma água corrente essa água não seca durante verão e inverno ela fica todo o tempo cheia aqui não tem esse problema de secar não aqui a iluminação do campo à noite já dá para jogar bola à noite também toda no LED muito campo perfeito sem buraco para você jogar aquela bolinha é muito bom aqui ó tudo verdinho bem cuidado no local ideal maravilha aqui foi intervalo do jogo para começar o segundo tempo a gente estourando uma boa feijoada aquela galinha caipira carneirinha ao molho ao leite de coco aquela galinha caipirazinha muito bom churrasco maravilhoso só tenho que agradecer ao Manel meu cunhado e estamos aqui reunido a toda família filha filha genro nora netos filhos então aqui está todo mundo foi perfeito esse final de semana estamos aqui a galera todo mundo reunido vários amigos deles então muito bonito então é um local que você vem passa o dia e sai satisfeito sai gratificado por Deus porque é muito bom local aqui está meu filho segundo aí ó passando tem um neto então mas visite o nosso canal tem outros vídeos aí sem ser esse vlogzinho essa nossa amiga é branca do canal ela tem um canal no youtube muito grande o canal dela é o canal da sol dê uma passada lá faça visita é um canal excelente valeu canal da sol muito recomendo aqui está a água é um riacho perene aí o tempo todo e a galera botando aquele velho futebol essa canela de pau para depois para aquela velha cerveja tomar uma carnezinha show de bola aqui sou eu no começo tal minha amiga branca beleza aí pessoas maravilhosas todas bonitas do nosso canal então vamos lá no nosso canal ver esse vídeo completo é um vídeo muito legal você vai gostar para se divertir um vídeo família então sua família é tudo né aqui chegando aqui na área da churrasqueira aí aniversariante manel o dono da casa do sítio aqui tem um arrozinho beleza arroz com carneiro galinha tudo aqui é o nosso amigo abrindo a cerveja com a tampa e vai ter uns vídeos também no canal abrir cerveja de várias formas você vai poder acompanhar aí como vai abrir a cerveja de vários tipos vamos botar uns 20 tipos como você vai abrir sua cerveja valeu mas se inscreve no nosso canal deixa um like compartilhe nossos vídeos olha lá é nóis aqui ó sininho natural beleza e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?